Música Senhor, bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira Como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês Antes disso, ó, dedo no like aí no começo do vídeo que já me ajuda bastante Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações E seguem a minha conta pessoal lá no Instagram Beleza? Inclusive, você ainda que não baixou o aplicativo da OneFootball Você não sabe o que está perdendo Além de ter notícias do Vascão da Gama, do futebol brasileiro, europeu e sul-americano Você consegue ter na palma da sua mão classificações, dados estatísticos E também pode, ó, assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão Olha que maravilha Então não esqueça de baixar o aplicativo da OneFootball Ele é 100% gratuito Um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo E como eu sempre digo Quem baixa OneFootball não consegue mais ver sim Vai lá, personaliza o aplicativo com o seu clube do coração Marco Vascão E aí toda a notícia dos gigantes está colhendo O aplicativo manda notificação na tela do seu celular Baixa OneFootball, OneFootball é parceiro do Carol Futebolassa O link tem aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Bom, começando as nossas informações Vamos trazer uma novidade a respeito do atacante Matias Abaldo Informação apurada pelo companheiro Joel Silva do Lance Ele conseguiu apurar que a proposta enviada pelo Vasco E recusada pelo defensor do Uruguai Pelo atacante de 18 anos de idade que faz 19 Agora no mês de abril e jogou o sul-americano pela seleção do Uruguai Foi realmente de empréstimo com opção de compra O Vasco pagando valor baixo pelo empréstimo E o defensor recusou Mas, até trouxe pra vocês a apuração do companheiro Marco Jacobi, sim, do detetive Vasco De que o presidente do defensor confirmou Que está em conversas com o Vasco E o companheiro Joel Silva do Lance apurou Que o defensor está esperando uma contra-proposta Nessa primeira proposta, era um valor baixo Pelo empréstimo do jogador Com um passe fixado O Joel conseguiu apurar De que o Vasco tinha amarrado para O jogador foi bem emprestado Teve bem O Vasco quis comprar Seria 1 milhão e meio de dólares Por 80% dos direitos econômicos do jogador Beleza? Então está feito o registro aí Da informação do Joel O Vasco, o defensor está aguardando A contra-proposta do Vasco Que deve sim acontecer Então logo eu tenho novas informações E eu trago pra vocês aqui no canal Estou com a minha camisa do Leicão da Massa aqui Estou saindo agora aqui do Citar Estava gravando o Futebolaço Podcast Episódio número 78 com o Flávio Dias Ficou muito bacana a resenha Tem muito assunto debaixo da gama Inclusive você que não assistiu ainda Assiste lá Mesmo no horário bem ruim Agora é de tarde Deu pico de 1.900 pessoas simultâneas Então assiste lá que a resenha Ficou muito boa Tá bom? Virando a chave Vamos falar um pouquinho Do nosso adversário de amanhã O ABC O ABC nos últimos 4 jogos aí Vem de 3 vitórias e 1 derrota Eles venceram pelo Campeonato Potiguar Por 3x0 Santa Cruz de Natal Pela Copa do Nordeste Venceram a equipe do Atlético da Bahia Por 3x0 Venceram também o Tum Tum Pela primeira fase da Copa do Brasil Por 5x0 E se classificaram Pra pegar o Vasco E teve uma derrota Nesse meio do caminho Já pela sétima rodada Da Copa do Nordeste Derrota Placarzinho Magro 1x0 Para a equipe do ABC O ABC Que tá numa semana cheia E pesada Como a do Vasco Amanhã eles jogam Em São Januário Contra o Vasco A segunda fase da Copa do Brasil E domingo Tem clássico pra eles O grande clássico lá De Natal América de Natal E ABC Tá bom? Partida válida Pela segunda fase Do campeonato Potiguar Então lá o ABC Tá numa semana bem decisiva Semana de clássico Inclusive O volante Jailson Que tava naquele elenco Do ABC de 2020 Que perdeu pro Vasco De 1x0 Num sofrimento Desgraçado No Maracanã Eu tava lá Não tinha nem um ano De canal ainda Eu lembro que tava eu Meu amigo Arthur Tinha mais uma galera lá Se eu não me tiver equivocado Foi 1x0 O gol do German Cano Eu lembro que foi 1x0 Eu só lembro se foi o gol do Cano Ou o gol do Guarim O Guarim volta pra esse jogo Ele joga até com Uma tiponha na mão Ele tava com o dedo quebrado Foi logo depois De ele fazer a Cruz de Malta É... No cotovelo Foi um sanhaço Aquele jogo Num sufoco desgraçado A gente passou por 1x0 E o Jailson Que eu vou trazer Um trecho De uma entrevista Que ele deu ao Globo Esporte Ele tava naquele elenco E ele vai falar da expectativa Do jogo contra o Vasco Nesta quinta-feira Aspas para o Jailson Jogar contra o Vasco Sempre é difícil Mas a nossa equipe Está muito focada A gente vem numa crescente também Fazendo grandes jogos Na Copa do Nordeste E no Estadual Esperamos chegar lá E fazer uma grande partida Para sair de campo Com o nosso objetivo E ele falando Do jogo de 2020 Foi uma grande partida também Onde a gente perdeu Em detalhes Espero que dessa vez Seja diferente Espero poder conquistar O nosso objetivo Que é a vitória Minha classificação E sobre o jogo Ele diz o seguinte Estou me preparando muito Para esse momento É um jogo muito grande Então qualquer jogador Quer jogar Parte Quer fazer parte Desse momento Jogar contra uma equipe Como o Vasco Espero poder estar Atuando em campo Junto com meus companheiros E fazer parte Dessa partida Que vai ser muito importante Para a gente Depois ele é questionado Sobre se continua Ou não lá no ABC Que ele está jogando emprestado Ele segue a matéria Se tiver algum torcedor do ABC Que caiu nesse vídeo Dá uma olhada no GE Porque tem mais detalhes E agora aqui vai um assunto Delicado Porém muito importante Trouxe para vocês No vídeo anterior Que ocorreu Uma operação policial No CT Moacir Barbosa Mais cedo Trouxe para vocês Até algumas imagens Se eu não me engano Se eu não me engano Acho que era do RJTV Falei até que não ia Colocar o vídeo Por questão de direito Autoral Mas tirei uns prints E coloquei para vocês Vocês viram a polícia Fazendo ali Operação ali Inclusive no muro Do lado do CT do Vasco E a assessoria de imprensa Do Vasco Emitiu o seguinte comunicado Na parte da tarde Pouco depois de eu ter gravado o vídeo Ô Jesus Estou tentando achar o grupo aqui Não estou achando Acha aí Comunicado do Vasco O Vasco da Gama informa Que o treinamento desta quarta-feira Será realizado em São Januário Por quê? Por causa da operação que estava tendo E o negócio foi bastante feio Teve muito tiroteio A minha esposa até me mandou mensagem Estou saindo da barra agora Falou Diego Cuidado aí que na linha amarela Ela está ouvindo o balanço geral Está tendo barricada na linha amarela O negócio está esquisito ali Muda o caminho para ir para casa Para o senhor não passar perrengue aí E eu vou deixar com vocês Algumas imagens Para vocês entenderem Como o negócio foi bem esquisito hoje lá É que o Felipe Melo Volante do Fluminense Publicou um vídeo no seu story No Instagram Não sei se foi ele que gravou Se foi alguém Mas ele colocou lá nos seus stories Da bala com o Mene O helicóptero sobrevoando ali Em torno do CT do Fluminense Que é ao lado do CT do Vasco E logo na sequência O jornalista Cristian Baeta Publicou no seu Twitter também Um vídeo lá Do Teco Teco pegando fogo Lá na CDD Tá bom? Eu vou deixar com vocês aí as imagens E na volta Eu venho aqui para a gente discutir Alguns temas que eu acho importantes Confere aí Vários disparos de tiro A comunidade Tá viu Mão Atirando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ver as imagens, o Flávio Dias esteve aqui agora mesmo no Futebolaço Podcast e a gente discutiu um pouco sobre isso. A gente participou de uma reunião que teve no Vasco com a imprensa, tem duas semanas atrás mais ou menos, e foi questionado algumas coisas, né? Teve, pô, um dos questionamentos que foi feito foi a questão do CT. Eu não tenho certeza, mas salvo engano, uma das perguntas sobre o CT foi até minha. A torcida tá, pô, e a obra do CT? E a obra do CT? Eu vi quando eu fiz a entrevista com o Rodrigo, tiro algumas fotos e botei lá no meu Instagram pessoal, teve uma galera falando, ô, Diaguinha, essa obra do CT sai quando? Termina quando? Porque teve uma foto que eu postei com o Rodrigo, pega a sala de imprensa assim no fundo, e as condensadoras do ar-condicionado tá normal, no chão ali, mas a galera achou meio ruim e tal. Enfim, vou aproveitar um assunto com outro aqui e vou trazer pra vocês baixo e dois. Hoje o CT do Vasco tem um problema, na verdade dois, vou falar do primeiro e esse do assunto do vídeo de hoje é o segundo. Primeiro problema, o Vasco está num terreno que ele recebeu da prefeitura, porém o Vasco não tem o documento definitivo. Por enquanto é uma sessão, né? É como se fosse o Botafogo administrando o engenho, ó, o estádio não é teu. Tu tem aqui uma concessão e você administra aí o estádio, tá? Por um período. Depois do período que tá contigo, eu posso tomar de volta, eu posso colocar a venda ou licitar de novo e você administrar e ir me pagando. Enfim, então o terreno que foi construído o CT do Vasco é o CT do Fluminense, essa situação vale para ambos, é uma concessão, né? Foi cedido ali o terreno. O Vasco não tem posse do terreno, o CT não é do Vasco. E a 777, que é quem tá investindo grana no CT, tá de mãos atadas. Eles fizeram algumas obras, trocaram o gramado, botaram o banco de reservas, repaginaram a passagem ali, onde fica musculação, a sala dos scouts barra do Paulo Brax, a sala onde fica o Abel Braga, o refeitório. Eles fizeram uma reforma, botaram umas imagens legais, visualmente ficou bem bonito. Vocês viram agora quando o Vasco anuncia jogador, tem um escuro do Vasco bonito atrás, fizeram, tem um corredorzinho que tem foto de vários ídolos assim, o estacionamento quando chovia ficava barro puro, eles cimentaram, fizeram algumas obras, mas não aquele projeto que tá desenhado com mini estádio, seis campos, hotel, né? Isso aí tá parado, por quê? A 777 não vai socar dinheiro num lugar aonde o terreno não é dele, a qualquer momento, troca prefeito aí, o Eduardo Paes tá até o final de 2024, a prefeitura pode falar, ó, tamo junto, te cediu o terreno, agora me dá de volta. E aí? E o dinheiro que tu botou lá? Botou porque quis, já sabia que o terreno não era seu. Então o Vasco tá tentando pegar a sessão definitiva desse terreno, receber a escritura dele bonitinho e poder falar que é dele, no caso da 777, enquanto isso, eles fizeram algumas obras. Aí, de novo, não lembro se fui eu, mas eu acho que sim, ou se foi um dos companheiros que tava lá, também pouco importa quem foi que fez a pergunta, houve o questionamento. Tá, mas vocês não têm um deadline pra resolver isso, não? Por que o Vasco precisa de um CT moderno? O Vasco tá muito defasado comparado com as outras equipes. E eu já falei aqui no canal e lá no podcast, teve gente que não gostou, jogador de prateleira muito alta hoje não joga no Vasco, né? Tô falando de jogadores com carreira internacional, acostumado a grande estrutura, Davi Luiz, Felipe Luiz, Vidal, Hulk, Diego Costa, que teve no lugar e saiu, Luizito Soares. Aí você falou, pode, mas o Luizito Soares esteve no Nacional do Uruguai lá, mas é clube do coração dele, ele é uruguaio, ficou três meses lá e deu linha na pipa, né? Então ele até fez uma graça lá, mas jogador de estrutura, jogando em clube grande, ele tendo outras propostas aqui no Brasil, ele não vem pro Vasco, tá? O Vasco tem essa questão que hoje o CT, ele tá muito defasado em comparação aos outros clubes, tem dois campos ali, com a grama bonitinha, redondinha, melhorou a sala de musculação, equiparam, botaram mais, né? Tem mais coisas ali, mas é um CT básico do básico do básico, tá? E qual é o segundo problema? E esse é delicado, e aí entra de novo no bate-papo com a imprensa que teve lá no CT. Primeiro, além dessa questão do terreno, eu só invisto pesado se me der o veredito final de que o terreno é meu e me der a escritura, tem um detalhe que é a localização do terreno. Hoje, pra quem já foi, né, sei que torcedor do Vasco, quase ninguém nunca foi ao CT, porque só entra imprensa, jogador, teve um eventozinho do Jogue no CT, logo assim quando o CT foi inaugurado, alguns sócios conseguiram comprar lá e resgatar e jogar contra o time do Roberto Dinamite, era um dos treinadores do outro lado, não lembro se era o Mauro Galvão, o Valdir Bigode, enfim. Então quase ninguém conhece o CT do Vasco. Pra quem mora na região ali, ou pra quem já teve essa oportunidade aí dada por Deus de ir lá, ele é do lado da Cidade de Deus, o acesso correto pra imprensa entrar, ou pra qualquer outro jogador, etc. É pelo outro lado, você vem pela linha amarela, né, ou quem vem da linha amarela vindo da Baixada, por exemplo, tem que fazer o contorno ali e fazer a curva embaixo do viaduto. E ali embaixo ficam vários dependentes químicos, a galera que usa crack e tal, você viu uma galera ali, você passa embaixo do viaduto, por meio desses dependentes do lado das duas calçadas, você dobrou à direita, tem uma corrente e uma guaritazinha que fica ali, você para, e a ordem ali é, anda devagar, liga o pisca-alerta, porque do lado ali já é a comunidade da Cidade de Deus, então você tem que entrar com o pisca ligado e tal direitinho. E invariavelmente tem esse problema de tiroteio de vez em quando e operação policial, tanto é que eu já falei pra vocês e comentei no vídeo anterior que algumas vezes já foi cancelado a nossa entrada no CT por motivo de segurança e pediram pra gente mandar as perguntas da entrevista coletiva por WhatsApp e foi, né, colocou o profissional pra ouvir ali e responder. Nós não fomos ao CT e os profissionais que lá estavam, se vocês derem um Google aí, alguns anos atrás, logo, logo nos primeiros momentos que o Fluminense estava lá no CT, teve uma invasão no CT do Fluminense, deu uma confusão danada, pularam lá dentro, teve até um segurança do Fluminense que ficou machucado, né, que fizeram ele de refém, enfim, deu um problema danado, parece que isso já foi resolvido, nunca mais teve problema, mas não se tá isento, né, de ter uma operação e rolar um problema ali, né, ou até mesmo de não ter operação nenhuma acontecer hoje tem um probleminha ali, é uma comunidade de um lado e outra do outro, parece que eles não terem atrito de qualquer momento, Deus o livre aí, né, a gente, isso tô falando do Vasco e do Fluminense, mas tem toda uma comunidade que mora ali que sofre com isso também, mas não tá isento de qualquer dia desse Deus o livre, uma bala perdida pegar um jogador, um assessor, um treinador, enfim, um cozinheiro, um massagista, qualquer pessoa do Vasco e do Fluminense além da própria população. Por que que eu tô levantando essa bola? Porque a gente questionou, vocês não tem um deadline de até quando vão resolver isso não, porque precisa fazer o CT, seja aqui ou em outro local, e foi deixado sim a possibilidade pra gente de o Vasco fazer um CT em outro local. O plano A, pelo menos até o dia dessa conversa, ainda era o CT Moacir Barbosa, mas dependendo do problema pra se conseguir aí essa documentação, e talvez agora com esse problema aí também da operação e tal, isso pode movimentar a consciência interna dentro do Vasco, de se pensar em ir pra um outro local, comprar um terreno em outro local e pimba, fazer o investimento e não ficar nesse rame-rame aí com a prefeitura, porque o Vasco precisa fazer um CT de ponta, inclusive até o Flávio Dias falou isso durante o episódio aqui no podcast, de que estão até pensando em mudar o projeto original, que o projeto original era só profissional, de repente construir já dentro desse CT uma estrutura para que o sub-17 e o sub-20, que são as duas categorias anteriores ao profissional, estar no mesmo ambiente do profissional. E aí lá o CT de Caxias, que é um outro problema também, é um terreno cedido pela federação, né, já foge do estado, né, é um terreno federal, né, no caso do país, que o Vasco também não tem a documentação lá, tá cedido, mas não definitivo, de talvez fazer só até o sub-15, também é um outro local que o Vasco tá correndo atrás de se ter a documentação, tá bom? Então é isso, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre toda essa situação, lembrando que já foi colocado pelo menos 10 milhões lá, o torcedor do Vasco se movimentou no crowdfunding, e o BMG também, chegou junto com a grana a cada 10 mil contas abertas, o banco BMG na época botava 100 mil reais no CT, não lembro o valor exato, foram abertos na época mais de 50 mil contas, então pelo menos 5 vezes o BMG botou esse valor, que era a cada 10 mil, não lembro exatamente quantos mil que tinha que abrir, peço desculpa, se alguém lembrar aí, joga nos comentários, e a própria 777 já botou uma grana agora também lá, mas é uma discussão, e aí, você vai continuar num lugar onde você em qualquer momento a prefeitura pode tomar de volta, e ainda que te dê, será que é a melhor localização pra você ter um centro de treinamentos por toda essa situação que eu já acabei de comentar? Enfim, não sou eu que tomo decisão, tô trazendo aqui a informação, mas eu quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, acho que é um assunto legal pra gente debater e discutir, eu não tenho opinião tão bem informada não, tá? Mas eu acharia plausível o Vasco estar no ambiente onde você tá fora dessa possibilidade de problema, né? Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, é isso, 1, 2, 3, Futebolasso, tamo junto família, e no final da noite aí eu chego com a nossa terceira edição, tamo junto!